O que é que você desejou que eu fosse menor do que você pode fazer de como é difícil, te imagino? Merda! Não, eu acho que é tão ruim, compreensivo com as dificuldades dos três problemas mentais. Sério? Me desculpe. Gente, já tô crescendo, literal, e segurante o bate-lhe aqui, tô crescendo. É, já tem o bate, quanto mais alto, maior o tom. Pera, Mickey, vamos fazer uma pequena boquinha. Não fale que da comida é só uma expressão, gente. Ah, você é muito sensívelzinho. Vem aí, Mr. B.